A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto o mundo te julgou, Deus te ajudou Mas cada margem te deixada, te exigou Quando você pescou, cada coisa dorme, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixe o Cristo atar E nos teus dias maravilhosos, ele sempre mostrou o que esteve ali Hoje você é o resultado do dia do dado Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou, cada coisa dorme, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixe o Filho só pra trás E nos teus dias maravilhosos, ele sempre mostrou o que esteve ali Hoje você é o resultado do dia do dado Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Meu Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer 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 Deixa eu te ensinar 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 E de volta que puder Nem ao cistar-te esse não dá a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Nem ao cistar-te esse não dá a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender Cristo te ensinando Cristo te ensinando Agradecer a minha oportunidade Eu não tenho como ser Eu não tenho como ser Eu não tenho como ser